Maybe it's a little too early to know if this is gonna work All I know is you're sure looking, I'm good in my soul Aí vai a disputa final, Rafael Acuto representa a presidente no dente Vem montando o do Aquilena com o patrocínio do grupo que se enche o pirâmide de cálculo Que tem nada pelo macho mais, vamos lá Rafael Acuto, vamos agora no terceiro e último da Boca em Barra na final É a disputa final Bárbara Bandeira representa a presidente no dente, defende 14,7 e 25 Ela vem montando o cheio de leio com o conquistante, ganado pelo macho mais Vamos lá Bárbara, voltou no segundo, vamos lá no terceiro e por favor agora Bárbara Bandeira representa a presidente no dente na disputa final Daniel Monteiro representa a cidade de Tupã, montando o Lira Jani Defendendo 14,9 e 5,7, vamos lá Daniel Monteiro com o centro do Portal do Céu Cortou no segundo da Boca, voltou no terceiro agora Vem para a reta final Daniel Monteiro, disputa final Expos pro dente Tá valendo Vem montando o Sander, representa a presidente no dente, defende 14,6 e 5 Vanessa Márcio com o frigorífico do margem Contou no segundo da Boca, volta terceiro agora Vem para a reta final Representa a presidente no dente Vanessa Márcio Tá valendo Ela entrou na disputa final como segunda colocada com a primeira camor Vamos lá, Carolina Monteiro da cidade de Tupã Defendendo 14,523, voltou Perfeito no segundo da Boca, vamos lá pro terceiro agora Vem para a reta final, Carolina Monteiro A grande campeã dos três tambores feminina e com o bem A grande campeã dos três tambores feminina e com o bem